Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje, galera, é dia da gente ficar antenados sobre notícias da próxima geração novamente, hein? Que, por sinal, tá cada vez mais perto de chegar, galera. Durante todo esse tempo, a Sony tem sido um tanto quanto tímida, se tratando de novos detalhes sobre o suporte de compatibilidade com versões anteriores do PlayStation 5. E, especificamente, se ele vai ser realmente capaz de jogar jogos do PlayStation 4, do PS3, do PS2 e até mesmo do PlayStation 1. Atualmente, de acordo com a Ubisoft, o PlayStation 5 não vai ter suporte de rodar jogos do PlayStation 3 e nem do PlayStation 2, tá galera? Era muito menos do PlayStation 1, mas ele vai rodar, sim, muitos jogos do PlayStation 4, como a gente já tinha visto o Mark Cerny falar, né? Pelo menos 4 mil títulos do PS4 vão funcionar no PlayStation 5. A notícia boa também é que muitos jogos não só vão ter crossplay, como também crossgen, tá galera? Vixe, Spirlandelli, o que você tá falando, meu filho? Não entendi nada. Bom, galera, é o seguinte, pros mais leigos, crossplay funciona o seguinte, vamos supor que você compra GTA no Xbox One e eu tenho GTA no PlayStation 4. A gente pode jogar juntos online, mesmo que as nossas plataformas sejam diferentes, tá? Já no crossgen, vai funcionar dessa mesma maneira, só que em questão de gerações, entendeu? Se eu tenho GTA no PlayStation 5 e você tem GTA no PlayStation 4, a gente vai poder jogar junto também. Então, voltando ao assunto sobre retrocompatibilidade com versões anteriores, o PlayStation 5 vai ser retrocompatível apenas com o PlayStation 4, hein, galera? Diferente do Xbox Series X, que vai ser compatível com a maioria dos jogos do Xbox One, assim como todos os jogos do 360 e o primeiro Xbox, diz o Phil Spencer, né? Mas conforme os consoles for lançando, né, provavelmente a gente veja muito mais sobre retrocompatibilidade em ambas as partes. E aí, certamente, eu vou compartilhar mais informações sobre isso com vocês aqui no canal. Mas e aí, o que vocês acharam sobre essa iniciativa da Sony, galera? Na minha opinião, mano, eu, na moral, nunca joguei jogo antigo em geração nova, tá? Isso aí é uma opção, tipo, pessoal mesmo. A não ser que, tipo, assim, eu comprei o PlayStation 4, aí saiu Shadow of the Colossus e o The Last of Us Remastered lá, né? Aí sim eu joguei, certo? Mas assim, era mais, vamos supor, num caso de eu não conhecer o jogo, entendeu? Aí se eu conheço o jogo já, se eu já joguei na geração passada, dificilmente eu vou jogar em uma nova geração. Mas é sempre bom ter disponível, né, mano? Independente se a gente jogou ou não, pra gente ver diferenças técnicas também é bem legal. Mas, sinceramente, eu nunca tive vontade, assim, de jogar alguma coisa relacionada a uma geração passada. Até porque os jogos mais épicos, eles sempre buscam remasterizar, galera. Mas e aí, mano? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E, infelizmente, pra tristeza de muitos, o PlayStation 5 vai ter compatibilidade somente com o PlayStation 4, supostamente em mais de 4 mil jogos. Enfim, eu passei rapidão só pra deixar vocês antenados, beleza, galera? E eu espero que a gente veja mais notícias, né, sobre a nova geração em breve, mano. Principalmente o valor e lançamento, porque eu não aguento mais esperar, mano. A Sony fala que vai dizer sobre preço, a Microsoft também, e o negócio não flui, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo.